Reggae 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 bem seu sentimento Porque rega do momento não pode faltar Gente também é semente Tem que estar contente Tem que respirar Olha a sua planta moxa Se não tarde vai morrer Já vai ter que baixar Reggae bem seu sentimento Porque rega do momento não pode faltar Gente também é semente Tem que estar contente Tem que respirar Reggae bem seu sentimento Porque rega do momento não pode faltar Gente também é semente Tem que estar contente Tem que respirar Reggae reggae vem a culpa Que nem pra canadiena ela vai vingar Reggae bem seu sentimento Porque rega do momento não pode faltar Gente também é semente Tem que estar contente Tem que respirar Reggae bem seu sentimento No dia não ela vai vingar Reggae bem seu sentimento Porque rega do momento não pode faltar Gente também é semente Tem que estar contente Tem que respirar Olha a sua planta bocha, se não tarde vai honrar, já vai ter que baixar Regue-me seu sentimento, que rega do momento não pode faltar Gente também é semente, tem que estar contente, tem que respirar Regue-me seu sentimento, que rega do momento não pode faltar Gente também é semente, tem que estar contente, tem que respirar Regue-me seu sentimento, que rega do momento não pode faltar Regue-me seu sentimento, que rega do momento não pode faltar Regue-me seu sentimento, que rega do momento não pode faltar Gente também é semente, tem que estar contente, tem que respirar Regue-me seu sentimento, que rega do momento não pode faltar Regue-me seu sentimento, que rega do momento não pode faltar Regue-me seu sentimento, que rega do momento não pode faltar Regue-me seu sentimento, que rega do momento não pode faltar Regue-me seu sentimento, que rega do momento não pode faltar Regue bem seu sentimento Porque rega do momento não pode faltar Gente também é semente Tem que estar contente Tem que respirar Olha a sua planta roxa Sem vontade vai roxar Mas tem que baixar